Em Caxias, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista desse carro de placas do Maranhão. O veículo era ocupado pelo condutor e um passageiro. A equipe em serviço fez a abordagem de uma caminhonete, modelo Saveiro, e constatou, nessa madrugada, próximo de duas horas da madrugada, o transporte de 700 kg de queijo, queijo mussarela, sem as condições de acondicionamento ideais. Estava sem nenhum tipo de refrigeração e isso acaba configurando o crime contra as relações de consumo e um grande perigo para a saúde pública também. E após revista no compartimento de carga do veículo, foram encontrados queijo mussarela distribuído em 200 tabletes de 3,5 kg cada, sem nenhum tipo de refrigeração. 700 kg de queijo foram apreendidos no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Caxias. A carga está avaliada aproximadamente em 14 mil reais. O condutor informou que a mercadoria pertencia ao passageiro. O proprietário disse que ele mesmo produz os queijos na sua fazenda, em Bernardo do Mearim. O veículo está ok, ele inclusive ainda está retido aqui na sede da delegacia, esperando apenas a entrega do produto apreendido para a GED, para que seja feito o descarte do produto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí